Sejam bem-vindos a todos aqui, estamos esperando o professor Bilmar, nosso entrevistado hoje, ele ainda não se achou lá, vamos ver se agora ele achou ao vivo da minha foto, ele não aparece, salve Marcão, salve Felipe, professor Felipe Salles, espaço físico, Bárbara, Isa, Bárbara está acompanhando a gente na live, acompanha agora a Lívia, acompanhando aqui o professor Bilmar, enquanto nada do professor Bilmar. Agora foi, agora vai, vamos lá. Mais um capítulo. A saga continua. Deu aí, jogo? Agora entrou. Ah, então tá bom, cara. Eu sou muito, eu sou fraco nesse, nesse tipo de coisa ainda, não é o meu, não é o meu forte ainda. Deixa eu só estabilizar, tá, deixa eu estabilizar ele aqui só. Agora há pouco aí, eu tava fazendo entrevista com a professora Lívia Dias, né, só que aí na hora de gravar o Instagram me travou, e aí o que aconteceu? Caiu a entrevista, ela não conseguiu gravar. Pedi desculpa pra ela, mas aí a culpa também não é minha, do Instagram, e mandei um recado pra eles, bem educado pra eles. Bem educado. E aí, brincadeira, depois de uma hora falando com a pessoa, o negócio não me grava. Na verdade, aí... Já pedi, já falei pra eles, vocês têm que fazer uma, algo, né, que quando você colocasse no ao vivo, já saia gravando, e não depois gravar, depois que já acabou a conversa. Porque aí, quando trava, não grava. Se você tem essa opção de já sair gravando, se cair, grava o que tava antes, entendeu? É tão simples o negócio. Mas... Não, sim, com certeza. Não, com certeza. Então, pô, a luz tá boa, tá tranquilo? Tá, tranquilo. Vou ficar rico, vou contratar meu cunhado pra fazer um aplicativo, né, pra gente ver se a gente ganha do Instagram, pra fazer essas coisas aqui. Ah, com certeza. Se eu posto a luz aqui, tá ótimo. Tá ok. Aí, se você quiser começar, tá tranquilo. Tranquilo, né? Boa noite a todos. Meu nome é Diego Rodrigo, sou líder da PPC, Personal Psicol Care. Quero que vocês... Pedindo pra vocês acessarem o nosso canal do YouTube, é só digitar Personal Psicol Care no YouTube, que já aparece praticamente quase 90 entrevistas que a gente já fez. Hoje, a gente fez com a professora Lívia Diniz, infelizmente não deu pra gravar pelo Instagram, a reclamação que a gente tem nele aí. Agora, só em agosto, porque ela acabou de me dizer que tá fechando o semestre lá, tá cheio de coisa no computador. Então, vai dar ruim pra ela lá. Mas, agora, nós temos uma entrevista com o professor Vilmar. Acredito que, dessa vez, vai dar certo. Vamos lá, fé em Deus que vai dar certo. Essa semana, a gente começou inaugurando a nossa entrevista com o professor Oca, na quarta-feira. Na sexta, foi com a professora Linda, agora a Lívia e o professor Vilmar. Mais pra frente, o professor Aline também, vai conseguir fazer isso aí. Tive uma resposta da direção lá do colégio, né? Que elas não conseguem fazer agora no momento, mas vão deixar pra agosto, né? A André, a Denise e a Marilisa. Vamos ver, né? Pelo convite que a professora Linda deu uma reforçada aí. Outro dia, a gente recebeu uma mensagem positiva da Lúcia Teixeira também. Falou que tá acompanhando. Agendou uma entrevista. Acredito que seja também só em agosto, também apresentar uns... Eles são sucintos, né? Eles são bem sucintos. Eles apoiam esse tipo. Pra divulgar, né? A marca da nossa marca e nosso trabalho. Eles sempre apoiam isso. Então, assim, não vai ter dificuldade. Lá, não. Com certeza. Então, a gente vai... A gente já tem algumas perguntas. Acredito que não sejam tão parecidas com a da professora Linda, porque ela tinha um tema fixo, né? O professor Alca também deixou um dele. Tinha outros temas do Alca, mas não deu tempo. A conversa foi fluindo e acabou rapidinho. Então, pra gente não perder logo essa conversa, né? Apesar das falhas da internet aí, chata aí. Acontece. Vamos já conhecer o professor Vilmar. Tirando o lado dos títulos, que nem o professor Lousano falou, que a gente tem que se apresentar sem os títulos, né? Sem falar que é professor, né? Então, pra rolar uma resenha aqui tranquila, queria conhecer quem é o Vilmar, pessoalmente. Então, eu sou oriundo do esporte, né? Eu desde pequeno, desde as categorias leis do ensino infantil, sempre fui voltado ao esporte, né? Eu comecei no esporte de competição mesmo no quarto ano, né? No quarto ano do fundamental. Antigamente era primeiro grau, né? Eu já sou o mais antigo, eu tenho uma idade foca avançada, né? E aí eu participei de esporte. Tipo, eu conheci o esporte no contexto geral. Então, era futsal, o handebol, o basquete. Eu joguei pelo Santos no basquete já. É uma marca que eu tenho. Eu joguei basquete pelo Santos, o futebol clube. Então, desde pequeno, desde que eu entrei no primeiro ano, né? No primeiro grau, eu praticava esporte. Então, culturalmente, eu sempre fui envolvido. Quando chegou no ensino médio, que é o segundo grau na nossa época, eu já estava com 16, 17 anos. E eu entrei mais afinco, né? No esporte. E aí eu fui para a seleção santista com 18 anos. Eu fui trabalhar com o handebol. E com o tempo, a gente foi, como se diz, a gente pode falar, a gente ficou nesse movimento. Só que aí a cabeça não pensou, né, Diogo? Ela achava que tudo era esporte. Tudo era esporte. Aí não terminei o ensino do segundo grau. Eu fui trabalhar, né? E aí a dica que eu falo para os alunos aí, que estão escutando a nossa live. Estude. Porque eu só fui estudar bem mais tarde. Porque eu pensava que tudo era esporte. Tudo era alegria. Tudo era felicidade. E, na verdade, o esporte me trouxe, mas ele também me tirou. Esse negócio ímpeto, não, eu estou na seleção de Santos, eu estou trabalhando. E aí, gente, veio o CREF. Em 96 ele já entrou. Em 98, 99 ele cancelou. Quem tem CREF pode trabalhar. Quem não tem CREF tem que ser afastado. Foi aí que eu me afastei, né? Eu acho super, porque você estuda, né, Diogo? Você sabe que você passou por quatro anos sofrido, trabalhando, estudando. E aí eu caí na real. Aí eu quis abandonar, porque aconteceu um negócio desagradável, que eu nem vou entrar muito nesse detalhe. E aí eu casei. E aí com 30 anos eu fui fazer o estimular. Aí eu passei com 30 anos. Sabe aquele negócio, aquele é a fantasia de jovem? Eu só fui aprender quanto minha filha tinha cinco anos de idade. Aí eu fui estudar, né? Quando eu cheguei na faculdade, Diogo, foi bem interessante. Todo mundo me conhecia, né? Nóbrega, Turoca. Eu sou eu falecido no Nóbrega. E quando eu cheguei na faculdade, o pessoal olhou. O que você está fazendo aqui? Você dá para o esporte. Falei, é, né? Só que eu não estudei, né? Então, a dica que eu gostaria de passar hoje até é essa. Pessoal, estude. Seja novo, estude. Trabalhe. O Diogo sabe essa história também, que não é fácil fazer uma faculdade, né, Diogo? Mas quando eu cheguei lá também, o Randebobre, as porcas, né? O professor Oroca me acolheu. O professor Nobrega, falecido Nobrega, que era o diretor da FFESP. E aí eu fui me formar com 35 anos, Diogo. Eu me formei com 35. Eu sou da itava, eu sou da itava turma da FFESP. Eu peguei o professor Lozano, o professor Oroca, o professor Laudier, aquela turma muito boa. O professor Negrelli. E aí eu entrei no Santa, logo no começo o professor Oroca me chamou, se eu queria trabalhar com ele no colégio. Eu fui acolhido pelo Oroca, pela Marilisa, o diretor, acolhido pela Arlinda. E quando eu me formei, a Arlinda falou pra mim assim, olha, você já tá aqui com a gente? Eu vou abrir mão das aulas do ensino médio. E aí no Santa eu já tô há 10 anos aí, com mais 4 de faculdade, 14 anos no Santa. Onde me acolheu, a família já me conhecia pelo esporte, né? O professor Marcelo já me conhecia pelo esporte. E eu fui bem acolhido aí pelo professor Mono, falecido professor Mono, que me deu também um grande apoio. Mas a ideia que eu gosto de passar hoje é isso, pessoal. Estude agora. Valorize a sua profissão. O Diogo aí, se formando esse ano aí, já tá fazendo um trabalho excepcional. Parabéns aí, até na última live que eu fiquei com ele. Ele já pegou essa chama da profissão. Eu até chorei, sacanagem. Sabe? Ele pegou essa chama da profissão. Hoje ele é professor. Hoje ele pode falar. Eu vi que você se emocionou. Depois acho que ele deve ter lido o meu comentário. Então, Diogo, parabéns você. Você tá com a chama. Que quando você sai da faculdade, eu até tô começando a me emocionar aqui. Você sai com essa chama. Essa chama é muito bonita, Diogo. Parabéns aí pra você também, que tem essa chama agora. E acredito que você vai ser um ótimo profissional em qualquer segmento que você faça. Tá bom? Sim, sim. Olha, a escola pra mim é... Acho que eu nunca tinha trabalhado com colégio, né? Em 2017 eu tive aquela chance de entrar no estágio, né? Mas como o professor Oca tava ciente, eu tava afastado de uma empresa, né? Que eu tinha me machucado. Eu era motorista, eu tinha me machucado. E aí quebrei os braços e tudo. E aí fui fazer fisioterapia na época. E eu tô colocando aqui o carregador aqui. Bom, começa a vacinar. E aí... O que aconteceu? E aí eu... Pô, tem... Já tem esse... Essa lapinha de folga aqui que antes eu vou... Tentar fazer o estágio que todo mundo falava que era obrigatório no colégio, né? E aí fui lá, fiz... Não sei se tinha que fazer alguma prova, passei e tudo. Falei com o Daniel na época lá, que é o rapaz que pega os documentos e tudo. Falei com a Denise que eu queria fazer. Mas eu tinha um tempo que talvez eu teria que voltar pro trabalho. Ela falou, tá bom, então vamos tentar fazer esse estágio. Se der tempo... Aí conheci o Oca, falei com ele também que tinha acontecido. Ele falou, não, tudo bem. E aí me joguei no colégio, mas no final eu tive que sair e voltar, né? E aí ano passado... Logo no começo, acho que... Não, acho que no outro ano, em dezembro, quando em dezembro, falei, Pessoal, eu quero ter uma vontade de voltar pro colégio pra tentar terminar aquele estágio. E aí ele falou, mas você já tá formado na licenciatura, o que você quer fazer lá? Não, só quero ir lá terminar, porque eu quero pegar essa experiência. Eu cheguei a fazer estágio em colégio mesmo. Já no terceiro ano eu já tinha, pelo menos, só fazer educação física na área de educação física. Trabalhei em sete academias. Mas eu falei, pô, eu quero... O negócio ficou aquela coisa aberta no colégio. Então eu quero trabalhar no colégio, né? Pus na cabeça que eu queria trabalhar e eu ia conseguir. E aí falei com ele, ó, eu fico aí o dia inteiro, não tem problema. Só tenho que arrumar outro emprego pra conseguir pagar a faculdade. E aí eu consegui entrar na academia do professor Dilmar, na época. Fiquei lá com o professor. E a de manhã e a tarde eu ficava com vocês no colégio, né? E aí depois acabou o contrato lá na academia. E eu falei, pô, agora, professora, chegou a hora, eu consigo ficar direto. Só tenho um pouquinho da faculdade, mas aí o João me chamou no canto e falou, ó, as outras são ótimas, faltam seis meses pra você se formar. E a gente não vai deixar se parar, ou seja, já tá acabando a faculdade. Tá com o pé pra sair fora, né? Então eu vou falar com o pessoal da reitoria, com o Marcelo, e a gente vai ver algum desconto pra você. E aí consegui um desconto além do funcionário, né? E aí eu falei, pô, mãe, ajuda essa quebra essa aí que eu vou trabalhar lá no colégio. E era muito pouco. E meu pai e minha mãe fecharam e falaram, não, tudo bem. E aí foi pra mim, acho que, completei os seis meses, né? Que eu já tava mais seis meses, já tava seis meses com vocês. E aí acho que foi um ano melhorando ali pra mim. Porque eu já tinha pegado aquela experiência do colégio, né? Porque quando você cai lá no estágio, você não manjava, né? No segundo ano, né? Ainda tava aprendendo. Mas ali no quarto eu já tava desempenhando, tanto que o professor até falou, pô, fica aí que eu vou ficar nos jogos. E aí eu dividi quadra com a professora Alinda, que foi um prazer fazer isso, né? Então ali, a escola sempre, eu me emocionei porque os últimos dias do estágio eu chorei porque eu não queria sair, eu queria voltar pro emprego. Eu até saí fora desse trabalho, mas não podia, tava fora da faculdade. E aí depois, no último dia do ano passado também, eu me tranquei no banheiro. O Walker quase me pegou chorando. Quase que pegou, não pegou, mas eu limpei. Mas acho que ele notou, né? Que tava meio gaguejando. Mas é porque, sei lá, o colégio eu me apaixonei muito mais, apesar de ter sido atleta, também no futsal, de surf. Mas acho que ali a escola era diferente, sei lá. É que nem a professora falou, tem um amor. Eu acho que eu consegui resgatar, conseguiram passar esse amor pra mim. Você também, que a gente... Acho que teve muito mais contato no passado também. Foi, foi, foi. Abracei o Edu também. Ele falou pra mim ficar com ele na escolinha lá como auxiliar. Foi muito legal. Então, pra mim, essas pessoas, que nem você, são sensacionais. É, a família, né, Diogo? Eu me apaixonei pelo colégio. E sempre eu falava no pessoal da sala, da faculdade, o pessoal fala, ah, porque tu vai trabalhar no colégio, cara. Não tem nada a ver, tá ligado? Você foi do esporte. Eu falei, pô, mas é outra pegada. Quando você tá só no esporte, que nem você que trabalhou, fez, foi vôlei, foi basquete. Sei lá. E acho que até enjoou. Até o Laodier falou, pô. Ele falava, pô, às vezes vamos tocar a bola pra vocês lá, mas o Diogo tá morrendo. Por quê? Ele foi atleta. Então, pra ele, enjoou. Ele tá aqui pra aprender. Então, é a mesma pegada. Tava no colégio, era uma coisa nova. É isso aí mesmo, Diogo. Você acaba se apaixonando por uma coisa nova, né? É isso aí mesmo, Diogo. Eu cheguei na faculdade com esse intuito. Ah, sou esportista. O que eu vou aprender? A primeira bufetada que eu tomei foi até do João, o diretor. Mas foi uma bufetada, assim, na cara. E eu falei, gente, para. Eu sou atleta lá fora. Aqui eu sou estudante. E acho que é isso que tu hoje se entendeu, né? E aí falou, nossa, o mundo abre, o mundo abre, né? O mundo dá aquela abertura gigantesca, né? Que você, eu mesmo, eu levei um bordoado na primeira semana. Isso é normal, Diogo. Tá bom? E, assim, lá no Santo é uma família. Já caiu. O pessoal te acolhe como se fosse um filho, né? Voltou, né? O pessoal te acolhe como se fosse um filho. E aí, não é só você. A gente tem vários estagiários que quando vai visitar a gente lá, se emociona. Queria voltar. E a gente fica grato com isso, né? A gente saber que formou um profissional como você, que tem essa chama da educação, de ser professor. Pô, eu tô super orgulhoso de você. Você pode ter certeza. Eu sei que a gente vai se encontrar aí por esse caminho aí. E eu tenho certeza que você vai ser bem-sucedido, cara. Não tenha dúvidas sobre isso. Entendeu? Isso aí. O que você pode falar um pouco da sua parte como árbitro? Como você me disse que no WhatsApp, né? Que você trabalha. Então, aí, quando eu me... Antes de me formar, né? Que eu dei esse período de parar, de treinar a seleção de Santos. Aí eu fui para a arbitragem, né? Aí eu fiquei uns... Até hoje eu faço, né? Copa Tribuna, né? Tem aí. Eu ainda ajudo ainda essa parte. E é um campo, viu, Diogo? Que o profissional de educação física, o estudante, deveria explorar mais, né? Eu fui árbitro da Federação Paulista, ativo por dois, três anos. E depois eu fiquei paralelo, né? Eu não tive a condição de exercer mais, porque aí a minha profissão começou a exigir mais de mim. Mas é um campo que, principalmente quando você está como estudante, é um bom campo. Uma arbitragem hoje, se você for aí no final de semana, você ganha um dinheirinho que dá para pagar a faculdade. Foi o meu caso. Eu estudava no Santa, de manhã, aí à noite ia aos jogos, aqui na Baixada ou em São Paulo, ou pelo estado de São Paulo todo. Aí eu me formei e fiz o curso, e eu ia pagar a minha faculdade. A metade da faculdade era a bolsa, a outra metade eu pagava com o dinheiro da arbitragem. Não é ruim, tem muitos jogos, tanto do vôlei, basquete, handebol, tem muitos. Tem muitos jogos no estado de São Paulo, e tem que saber se planar. E aí a sua mãe, que a sua família se ajudou, a minha mãe, a Dona Helena, a Dona Helena falou, ó, filho, vamos apertar, né? Você tem uma filha para criar, você tem a sua casa própria, mas vamos correr atrás. E aí eu corri atrás, né? Teve uma época que eu trabalhava de madrugada na Unimed, que eu trabalhei muito tempo na Unimed, eu estudava de manhã, trabalhava à noite, né? E apertava jogo nesse período para pagar a faculdade. Então a gente sabe como que é duro. Então, um dos segmentos que é pouco explorado pelo aluno de educação física é a parte de arbitragem. Sabe? E o basquete, futsal nem se fale. Você que trabalha com futsal, você sabe que tem categoria desde uma madeira lá com sete anos, seis anos, né? O Diogo, você pode falar melhor que eu até. Até veteranos 15, veteranos 30 mil, né? Aquele cara que está com 80 anos e é um pilão que pode ser aproveitado. Os alunos de educação física têm que prestar uma atenção nisso. Até mesmo para pagar a faculdade, para depois seguir, fazer outro segmento, né? Tive uma experiência isso aí e ano passado apetei um campeonato no Portuário que foi de futsal, foi bem tranquilo. Mas aí no começo do ano, desse ano, eu apetei um de futebol que foi horrível. Falei, não quero mais voltar. Apesar da quantia, praticamente, ali eu ganhei praticamente num sábado e domingo 550 reais. Para quem gosta disso aí, é maravilhoso. Quando o cara falou, pô, tu sofreu lá, te engarar a tua mãe até umas horas. Mas quanto ganhou? Falei, 550 reais. É um cara que, acho que a gente já se formou na FFS, o Paulão, é um cara que ele faz comissão de vários campeonatos aí. Sei, eu sei quem eu conheço. Mas não é bom? É bom. É um servido duro, né? Chega tua mãe, chega teu pai, chega todo mundo. Poderia me dar um feedback, pô, a primeira vez é assim mesmo, Diogo. Fica tranquilo, a galera pesou em tu porque tu era o mais moleque ali, o mais novo da gente. Então, tipo, é assim mesmo. Tem muita gente que até hoje não fala comigo, o Alca tava lá, ele tava lá, e ele falou, deve ter visto o meu sofrimento, fora que eu fiquei um pimentão que eu passei pro detor, mas o sol tava demais. Eu tive que ir com uma toalha gelada, um boné. E mesmo assim, o Paulo, mesmo assim, o pessoal descobriu que era tu lá, entendeu? Aí ele também, tu apitou até bem porque foi a primeira vez ali, ele sempre me colocava no salão, isso não era mais tranquilo porque dominava ali a área. Mas no campo eu gosto, não manjo tanto assim, né? E aí o cara falou, pô, tem cara que tá comigo e tá há muito tempo que tá errando muita coisa. Você até que foi bem. Marquei um pênalti polêmico lá que foi pênalti que todo mundo, é que era contra o Portuários, entendeu? Aí se o cara desse o pênalti ao Portuários, o cara ia matar. Eu dei o pênalti, os caras ficaram loucos. No final, acho que o menino até perdeu o gol, mas foi de boa. Ó, o Opa... Pode falar, pode falar. Não, é... Então, é um filão. Esse, a tua faculdade, eu não sei quanto que tá agora a faculdade, mas praticamente eu tô pagando a faculdade, então o mês tá salvo. É esse filão, essa coisa que o pessoal deve se atentar, até mesmo pra pagar a faculdade. É, galera que não tem desconto, a faculdade, acho que o valor cheio era 1.200 no ano passado, e aí, com desconto, dá uns 900 e pouco, mas quase um... Era um salário mínimo, né? Pra ter esse dinheiro todo mês, era complicado. O professor fez... É, 500 e pouco, se eu apitasse bem, acho que vivesse, se tem uns caras que eu falava, eles iam todo final de semana, então os caras iam tirar quantos? Uns 2 mil por mês? Por aí? Aí, ó. Esse valor aí. Só que assim, o Randevão não dá tudo isso não, hein? O Randevão não dá tudo isso não, hein? Tá bom? Ó, o professor mandou aqui, quais são os desafios que você acredita que o professor de educação física terá que enfrentar na tradição para a volta às aulas presencial? O professor Oca mandou. Então, o Oca, a gente tem trabalhado junto, né? Nesse segmento aí de dar aula online, acho que o pior é controlar a ansiedade das crianças, dos alunos, né? É um comer, é a primeira coisa, né? Eles chegarem na escola para a gente, a gente não sabe o grau de, sabe, de ansiedade que eles estão, né? Porque vai ter alguns protocolos que vai ter que ser dirigido para eles, né? Distanciamento. então, uma das primeiras coisas que a gente vai lidar é com a ansiedade deles, tá? E eles sabem que não vai, porque a educação física, quando se fala em educação física, fala em quadra, né? Na verdade, a gente não vai para a quadra, mas a gente já tem trabalhado aí na nossa equipe aí da educação física do Estanta, referente a como a gente vai conduzir essas aulas. A gente sabe também que os pais vão ter esse direito de não mandar o filho para a escola e continuar online, então a gente está se armando também para essa questão, né? E tentar fazer trabalhos que não exigem contato físico, né? Dá para, presencialmente, dá para fazer alguns trabalhinhos técnicos, né? Mas com os cuidados que a nossa direção do colégio, o governador, o prefeito, vai pedir quando reabrir as escolas, né? E a gente tem trabalhado nesse contexto todo. O professor Oco é o coordenador, ele pira nas coisas e a gente compra a ideia dele e a gente trabalha em cima disso. Ele tem ideia e aí, de repente, ele fala uma coisa e a gente já elabora e corre atrás. A professora Linda também contribuindo, mas a gente é bem unido nesse sentido. Verdade. Tem alguns que já entraram em feedback para mim, pô, quando que tu volta, não vai ficar mais esse ano, eu falei, pô, eu não sei, aí é com ele, o Oco está com o meu currículo, qualquer coisa, estamos aí, estamos aí, estamos aí, mas a molecada vem ver a gente, eu estou de manhã, um monte de menino que era da tarde foram para de manhã, principalmente jogadores, eu estou de manhã, está o horário, eu falei, está bom, está bom, está tranquilo, apareça lá, se não me der. se precisar, a gente está aí, tem um ótimo profissional, que é você aí. Ele até falou aqui, tirou o saldo da organização, ele que organizou o campeonato lá do Porto Ares, que eu passei por Apuras, ele falou, por isso que era do sub-7, oito, até o onze, imagina se fosse mais velho ali, nossa, horrível. É, mas é tipo uma academia também, é tipo uma escola, você começa com os pequenos, que não dá para você não ter uma experiência tão grande no campo e estar veterano, que eles te comem vivo, não tem a dúvida. Uma noção ali. Tem o da natação, da natação eu cheguei a fazer, era também meio complicadinho, não podia errar nada, se errasse pelo menos, se errasse no cronome, então a chefe lá, nossa. Eu já fui também, já fiz natação também. As piores provas são as mais rápidas, 50 e 100, que chega todo mundo junto. Aí é complicado. E saber soltar e segurar na hora, na bateria. É, nossa. Lá, acho que eu ri um segundo só, assim, aí eu consegui mudá-la na hora, mas ela viu, aí ela falou, para mim, eu não vou falar nada, porque você chegou hoje, porque se não, aí já me tirou de um lugar, foi do outro. Era coisa assim, muito rápida, até depois eles perguntaram como que foi o divertido, para mim não dá não, aí acho que eu piscar o olho aqui, tem que ser molecada que já, entendeu? É, tem que ter uma experiência. Eu também, na minha vivência de esporte, eu fiz muita natação também. Aí eu não quis continuar, também não era, acho que não era minha, não é meu perfil. Agora é que tu toma um banho, né, cada virada lá, gelada na tua roupa, fui e tá louco, quer que não? Sai tudo molhado, mano, isso é doido. Não, é verdade, é verdade, eu já tive também a experiência, horrível. Aí você não pode ir de chinelo, tem que ter de tênis, né? É, uma meia lá. No final do dia, você tá todo molhado, né? Você tá todo encharcado. Verdade. O tênis... Aí, aí que eu queria até falar, e até, quando eu me formei, eu fui convidado pro Santos hoje, né? E eu tô aí no Santos Futebol Clube, com a parceria com o CEP, e eu tô... Tô com o professor Edu, que é o nosso diretor, né? Com essa parceria aí, com a professora Mônica, que é a coordenadora geral técnica, e o professor Eugênio. E a gente já tava... Eu já tô há 11 anos no projeto, né? E o handebol, desde pequeno, foi meu esporte de origem, e eu comecei a... A abracei, né? O handebol é a minha vida hoje. E lá, qual é a categoria que você ensinou? É, pra vocês entenderem, é sub-17 até sub-21. Nossa, que legal. Pra vocês entenderem, assim, que é o juvenil, né? Que estão dois anos, e o júnior, dois anos. Tá? E... E a gente tem um... um apoio da prefeitura também, né? E até convido aí, quando tiver jogo, te convidar pra você ir lá ver, ou com o dia que tiver, querer ver o treino lá, a gente... Quando voltar também, né? Porque aí tá complicado. Sim, sim. Mas se quiser um dia aparecer lá pra ver, pra dar uma olhadinha, já esteja convidado lá. E eu faço trabalho também no Santa, né? Sim. Que quando eu entrei no Santa mesmo, fui pra fazer o... o handebol, né? Aí a dona Marilisa foi, ó, viu, Mar, calma com as meninas, calma com os meninos. Mas eu sempre acertei... sempre que a gente entrou lá, a gente tinha um time muito bom, né? O Oca até... até falou, ah, tem um time aqui bom, feminino, só que não tem experiência. E a gente pegou... Na época era eu e outro professor, né? De estagiário, o Rafael Passueli, que eu mando um abraço aí pra ele, lá, lá de Peruíbe. A gente fez um trabalhinho lá e foi em segundo lugar no Campeonato Santista. E aí a minha trajetória no Santa continuou... Aquela... Ano passado vocês chegaram a jogar os jogos, o Ano Santo da tribuna? Jogamos, o feminino. Ficamos... Ficamos em quinto lugar. Quinto lugar. Mas era o time mais novinho, era o time mais novinho. Esse ano que ia dar fruto, né? Você sabe que um ano você constrói, né? E o outro ano você ganha. Sim, sim, sim. Um ano é bem melhor. É. Um ano você constrói, de estar construindo. E umas meninas muito boas. Tem lá ainda, né? Tem umas meninas muito boas. Mas esse ano, talvez não tenha a Copa Tribuna, né? O handebol, o barquete, ninguém quer correr risco, né? De lotar um ginásio. Mas a Copa Tribuna pro handebol é fantástico. E o Santa dá muito apoio. A família Teixeira gosta muito. Foi aí que eu entrei. Tem que ver todos os jogos, né? Os jogos da Unisanta são um sucesso. Todo mundo... Tem um pessoal que mora em São Paulo e fala, pô, os jogos da Unisanta, as vezes nem se liga que é a Unisanta, né? Principalmente quando eu fiz publicidade, entrei ao currículo e falo, é, só para cuidar. É, lá em Santos. É o melhor que tem em Santos. Então, o pessoal não se liga. Aí, quando tu fala dos jogos da Unisanta, o cara, pô, legal. Pô, não sabia que era na mesma universidade. Pô, jogos da Unisanta? É que não faz jogos da Unisanta. Santa Cília. Não, legal, né? Sim. Eu vou para o estado de São Paulo viajar e eu falo da Unisanta, ah, pô, legal. O pessoal acompanha. Não sei como, se é pela internet, né? Pelo portal. Mas é muito famoso. Está muito famoso. Um dos melhores da Baixada aqui. A gente gosta. Eu, pelo menos, adoro jogos. É há 15 dias lá que a gente fica lá, né? Eu participo da organização. Participo da organização, não. O OCA me convida a ajudar ele lá no Laerte, porque é muito difícil o jogo da Unisanta. É muito difícil. Então, ele me convida para me tomar conta do ginásio lá, o Laerte. E aí, eu vejo que é loucura. Só que a minha loucura é 10% do contexto geral, né? Verdade. E outra coisa, Diogo, já gosto de ser formado e estar na coisa, é outro segmento que, hoje em dia, a universidade paga para técnico. Então, desde o currículo sempre atualizado, o professor de educação física, de esportes específicos, até mesmo para ser técnico das faculdades. Faculdade bem organizada, tipo engenharia, fisioterapia, odonto, geralmente eles pagam para os técnicos, né? Especializado ser técnico e eles remuneram essa turma. Eu mesmo, todo ano, eu tenho de dois a três convites para ser técnico. É que eu tenho dois segmentos que não dá. Um é estar nos jogos onde eu recebo e a outra é que quando eu não estou nos jogos, eu estou viajando, eu estou dando prêmios na seleção de Santos. Mas você que é da área de educação física, da área de futsal, deixa o currículo sempre assim, porque quando alguém pergunta alguma coisa, eu pelo menos indico meus amigos. E aí eu considero você meu amigo, se eu for perguntar, eu já deixo os dados. Você quis pegar, você via o pessoal, eu conheço o Julião, o Julio Acácio, ele está na medicina, ano passado, eu fiquei em mesário, às vezes com os estagiários lá, e ele teve uma vez que ele perdeu com a medicina da Unimes, e ele conheceu os caras da medicina da Uniluz. Eu falei, cara, como assim? Então, na verdade, eu estava nas duas, só que aí como eu não podia ficar no mesmo jogo, aí ficou o outro cara que era auxiliar dele. Mas ele falou que ele recebia pelos dois, né? Está aqui, mas tentava, entendeu? E ele tinha até um tempo ali já. Eles treinam, geralmente, universitários, geralmente treinam de duas a três vezes por semana, e a remuneração é uma remuneração muito boa. Então, é um que os professores de educação física estão se formando aí, que conhecem esporte aí, e o Santa tem quantos esportes se eu não me engano. Acho que é 23 modalidades, não sei direito, ou 15 mesmo. Eu não tenho certeza de não ter esse número completo. E você pegar, vai, vôlei de vôlei, aí você tem vôlei, vôlei, mas você não quer ir na praia também? Aí te remunera em duas modalidades. Não é nada, você vai entender o que ele está falando agora. Você trabalha, o sr. do Santa Fica trabalha em vários setores, é difícil você ter um emprego fixo em tal lugar, ou pega uma carga grande em tal lugar, se for assim, é ótimo. Mas você tem que ter uma flexibilidade, eu dou aula no Santa e dou aula na prefeitura. De repente, um ano atrás, dois anos atrás, eu estava na Lusíadas. Então eu tinha, eu tinha que administrar isso, aí um carro, uma moto, uma bicicleta, para, a única coisa boa de Santa, porque é tudo plano, né? Você pega uma bicicletinha aqui, você está na Lusíadas. Você pega uma bicicletinha, você está anonime. Você pega o carro, o professor de educação física tem que ter essa visão, saber que não vai trabalhar em um lugar só, vai trabalhar em vários segmentos. E é isso que eles têm que entender, somente no começo de carreira. Depois você fica, você pega um lugar mais fixo, mais teu, aí você se adapta ao espaço. Entendeu? Essas ideias que... O Algar colocou aqui, 14 do masculino, 14 do feminino, em total 28 modalidades. Aí, ó. Então são 28 oportunidades para você estar trabalhando. Verdade. A cada, vai 28 modalidades. Vamos lá, uma conta bem boba, vezes 5, de cada modalidade, aí, ó, 5, 40, mais 120 oportunidades de emprego. Verdade. Olha aí, ó. 120 oportunidades de emprego, aí que o mercado está aberto. Alguns já estão preenchidos, com certeza, mas... Sim, sim. É um mercado de trabalho. Valeu, professor Roca, pela informação. Eu lembro que no... Quando eu estava lá, acho que no primeiro, segundo ano, o... Vieram perguntar para o professor Laudier. Pô, professor Laudier, você, antes de assumir a faculdade, você não quis pegar a FFS para dar um treino? Ou agora mesmo, no final de semana, dar um treino, né? Ele reclamava, porque ele dava aula em cima do que estava rolando nos jogos para a gente, às vezes ele dava até uma prova e falava o que estava errado, por que eles perderam, né? Teve uma vez que ele falou, os caras não tocam a bola, não rodam na quadra, eles... Não dá... Taça o fogo, pega e chuta ali do goleiro mesmo. Ele não vai fazer nunca gol, né? Acho que foi em 2016 que a gente perdeu, acho que de virada para a Praia Grande, né? E ele falou, meu, eles erraram tudo e começou a falar na aula, foi mó long isso aí dele aí. E depois eu falei, por que você nunca chegou lá? Eu já tentei chegar, só que... Acho que tinha uma panela fechada, o próprio técnico falava, não, quem é você? Tipo, o cara não sabia quem era o Laudier, né? Para falar isso, quem é você? O cara... Aí ele falou assim, se não querem, me ajuda, por que eu vou, né? Me chegar aí. Mas, tipo, se pegasse ele ali, pelo menos, auxiliar técnico, ou, sei lá, alguém que pudesse pagar por técnico, alguma coisa assim, o FFSP ia jogar muito mais. Quantos anos ele ficou? Agora que ele não é mais professor, mas quantos anos ele ficou lá? Eu tive essa experiência também, Diogo. Eu tive essa experiência. Quando me formei, eu falei, você não quer? Mas não foi o diretor que me convidava, foi os atletas. Pô, vem, eu falei, olha, eu estou para colaborar, entendeu? Mas a gente pode conversar. Aí, outra faculdade me chamou, me chamou, e eu até ajudei, mas não fui técnico. E aí eu falei que não, não dá, não tem como. É muita informação. É muita informação. Eu não consegui administrar. Eu estava no Laerte, de repente, eu tenho que abandonar o Laerte para ser técnico. Para mim, fica muito complicado. eu não estaria fazendo uma coisa bem feita, aí eu abandonava aquela coisa para ir em outro segmento. Mas vamos focar em um segmento só. Essa é a dica também. Gente, não existe alunos aí, não existe esse lado, eu faço tudo, eu faço tudo mais ou menos. Não é isso, gente. Não é esse conceito. Eu faço aquilo 100%, eu faço aquilo muito bem, eu sou focado naquilo, por isso que eu ganho bem naquele segmento. Essa é a minha ideia que eu falo. Eu foco no segmento que eu dou certo, que é o handebol. Eu podia dar basquete? Poderia. Eu poderia dar um futsal? Poderia. Mas seria a minha boca. Então eu abandonaria o negócio que eu sei 100% para fazer uma coisa, o basquete, 50%. Então, foco na carreira. Pessoal, foco na carreira. A carreira é para ser administrada da melhor maneira possível, com foco. Entendeu? E aí eu não... Por isso que eu não estou no handebol na faculdade. Entendi. Bom, a nossa conversa está chegando já no nosso final, já. Eu vou fazer a última pergunta para você e depois eu... Já adiantando que quando acabar a pandemia, eu tinha combinado com os professores de ir até o colégio fazer aquele... A segunda reportagem, mas não ao vivo no canal do YouTube ou gravando e depois ir jogando para lá. Mas fazendo a rotina dos professores. Professor Oca, professor Alinda, você, a Lívia, a Aline. E como vocês dão a aula e depois fazer um feedback com os alunos para eles falarem como que é a aula e tudo. Pode ter reclamação, né? Mas, pô aí, não vai cortar nada não. Crítica é bom, pô. Crítica é ótima para a gente crescer. não é reclamação, é crítica. Não, você vai ser bem recebido lá como força da família visitando a gente. Sem problema nenhum. Tá bom? Beleza. E a nossa última pergunta, qual mensagem você quer deixar para a galera que viu a nossa entrevista agora, vai ver um dia lá na prévia do Instagram e no canal do YouTube? Acredito que dessa vez vai gravar. Vamos embora. Eu queria falar mesmo para os alunos de educação física aí que são nossos amigos que vão lá participar da nossa rotina como você e foque nos estudos. E quando eu terminar a faculdade, faça uma pós, um mestrado, foque no estudo. Você só vai ser a pessoa grande que você acha que é, que eu tenho certeza que você é, se você focar nos estudos. Tá? Porque ficar no meio do caminho, quando eu me formei, eu tinha duas possibilidades. ou ficar em um colégio pequeno ou ficar no colégio O Santa, que é a minha casa. Tá? Então, quando você estuda, tem essas duas vertentes. Tá? Você estuda para ser o cara melhor possível ou você estuda para ficar acomodado. Então, não se acomode, aluno. Não se acomode, amigo. Vamos para frente, estude, procure sempre coisa melhor. Hoje eu tenho amigos que estão dando aula até em hospitais das clínicas de São Paulo. E essas são as minhas referências. Estude. Sonhar, eu tenho uma frase da professora Mônica que ela fala muito do nosso time. Sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, quando sonhar com uma profissão que vocês estão com essa chama, sonhe grande. Sonhe que vocês vão ser os melhores. E sendo os melhores, eu sei que vocês vão estar bem e vocês vão estar gratificantes pelo que vocês estudaram. Aí teve um professor chamado Ivan Pissarro, nosso amigo, meu amigo do OCA, do Gilberto Monteiro, ele era fisiologista do Palmeiras. Ele falou, olha, quando você estudar, estude para vocês. Porque quando alguém vier perguntar, você cobre o que você estudou. Entendeu? você ganha e vocês ralaram, vocês estudaram, vocês deixaram ficar dormindo. TCC é muito difícil fazer. A monografia, TCC, como eles fazem, é muito difícil fazer. E vocês estudaram. Então, não é justo alguém chegar e querer deixar vocês menores do que vocês são. Então, a frase final para mim é essa mesmo. Sonhar pequeno ou sonhar grande dá o mesmo trabalho. Tá bom, Diogo? Tá bom. Valeu. Muito obrigado a todos que estiveram aí assistindo a nossa entrevista com o professor Guilherme. E tenha uma boa noite. Muito obrigado. E a gente vai se falando sobre a segunda parte e também lá no canal do YouTube. Tá bom? Valeu. A gente está esperando lá, Dioguinho. Valeu. Um abraço. Valeu. Valeu. Aplausos. Aplausos.